Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da busca de vida no universo. Quando a gente toca essa trilha aqui, você já sabe, né? É hora da gente falar sobre as coisas do espaço aqui na programação da Rádio Câmara de Sete Lagoas. Toda quinta-feira, meu amigo Mário Fontana do canal Nerd aos 50 vem dar uma palinha aqui na rádio sobre toda a movimentação que acontece no espaço. Ele tem um canal na internet, no YouTube, o canal Nerd aos 50. Você pode acompanhar vários vídeos lá. Todo dia tem vídeo novo lá sobre as coisas do espaço. Se você quiser acompanhar ele também na internet, o Fontana agora assina uma coluna no Jornal Sete Dias. Toda semana na internet também. Acesse aí setedias.com.br pra você acompanhar tudo que o Fontana coloca no canal dele, tudo que ele conta sobre as coisas do espaço. Antes, Fontana, bom dia pra você. Como é que vai, querido? Tá bom? Bom dia, Marcelo. Tudo bem, hein? Bom, essa semana o que foi nos sete dias, hein? Essa semana foi... a gente falou sobre aquela missão Inspiration4, né? Sim. que foi um voo orbital da SpaceX por três dias, né? Na Terra. É um negócio importante, até porque essa missão, o pessoal fala muitas vezes aí de, ah, não, os milionários ficam gastando dinheiro e tal. Sim. Mas essa missão foi uma missão comprada pelo... por um milionário, né? O Jerry Isaacman, pra ajudar um hospital de estudo de câncer infantil. Ah, é? É, então essa matéria aí é uma matéria muito bacana. Ó, que legal. E eu decidi colocar ela até pro pessoal ver que o negócio dos milionários não é só jogar dinheiro pra cima, né? Alguns, né? Alguns, né? Mas como que ele ia reverter essa grana e ir pro hospital lá? Ele fez o seguinte, o... esse milionário, o Isaacman, ele é um cara, já era piloto, gostava muito de esporte radical, coisa desse tipo, tudo ligado à aviação, sabe? Então ele ligou pro Elon Musk, é muito engraçado, porque ele não conhecia o Elon Musk, ligou pra ele e falou com ele, ó... Não conhecia? Não. Mas ligou pra ele e falou com ele, se o dia que tiver uma viagem espacial à venda, eu vou comprar. Aí, com essa onda de lançar o pessoal ao espaço, o Elon Musk ligou pra ele e falou com ele assim, vou lançar, você quer ser o primeiro? E aí criaram-se a missão Inspiration4. Como o Isaacman já fazia uma ajuda voluntária aí nesse hospital que chama St. Jude, né? Então eles resolveram fazer, o Isaacman comprou a missão, levou uma pessoa que tem tudo a ver com o tema, porque ela é uma criança que foi curada do câncer infantil pelo hospital e hoje trabalha como enfermeira ajudando outras pessoas. Nossa, que história! Uma história muito bacana. Nossa! E aí ele levou essa pessoa, ele foi o primeiro tripulante, a menina foi a segunda, e outros dois assentos da viagem foram sorteados pra quem fizesse donativos pro hospital. Nossa! Então ele reverteu uma grana, tipo assim, eu não vou lembrar aqui de cabeça agora, porque tem mais tempo já que eu fiz a, que eu escrevi a matéria, mas coisa de 5 milhões de dólares pra essa instituição. Sensacional, hein? Que iniciativa espetacular. É, fantástico. Quem dera? No ódio, a pessoa. Que todo mundo fizesse isso aí. Espetacular. Se você quiser conhecer todos os detalhes dessa história, acesse aí setedias.com.br, que o Nerd aos 50 tá lá também nas páginas virtuais do jornal Sete Dias. E como que a gente tá no canal Nerd aos 50, Fontana? Já chegando aos 2 mil inscritos, já não? Daqui a pouquinho é uma chegada, Marcelo. É um passe cada vez, né? É, tem que ser. Nós estamos com pouco mais de 1.370 inscritos. Foi bom, hein? É. Não sei se você lembra, no final de semana eu brinquei com você que a gente tava com 1.313, né? Pois é, ué. Então, tá crescendo, o canal vai crescendo, as pessoas estão gostando dos vídeos, estão assistindo. Vou convidar aí o pessoal que tá ouvindo a gente, que ainda não conhece, né? Assiste, procura lá no YouTube Nerd aos 50, assiste aos vídeos, curte lá. Compartilha, tá? Vamos fazer parte desse... Desse movimento, né? Desse projeto, é isso aí. Muito legal a iniciativa do Fontana, do canal Nerd aos 50. Hoje, o que você traz pra gente aí, meu caro? Ô, Marcelo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da busca de vida no universo. Sim. Né? Os cientistas... Desculpa te interromper, até o Giovanni, que é nosso ouvinte aqui, já perguntou sobre isso outro dia, Gui. É, pois é. O que que acontece? Os cientistas estão aí, desde o começo da exploração especial, tem esse imaginário, né? Será que existe vida? Será que é só a Terra? É, e pelas estatísticas, a gente que lida com astronomia fala que é impossível, né? Impossível. É, no universo... Tecnicamente. Impossível no universo desse tamanho só tá a gente aqui, né? Ah, sim. Por que que nós vamos ser tão privilegiados assim? Sim. Né? Aí começou-se a estudar, a gente já tem hoje aí, nós já falamos aí, os dez planetas mais parecidos com a Terra, sugestão do Júlio Martins, né? Isso. Então, a gente, cada dia a gente descobre um planeta mais parecido com a Terra. E isso, tudo isso indica, né? Mas aí o que que acontece? Qual que era o nosso imaginário? Será que o planeta vizinho aqui, o planeta Marte, tem vida? E ficou esse negócio, né? Eu já comentei aqui que o Percival Lowell, que é um astrônomo americano, do começo do século XX, ele construiu um observatório pra observar a Marte, ele era fascinado por Marte, e ele descobriu que ele imaginava que eram canais em Marte. Ele achava que eram canais de irrigação que levava a água dos polos marcianos para o Equador, né? Então, ele achava que tinha uma grande civilização atuando ali, mas tudo coisa da cabeça dele, ali, né? O Carl Sagan, inclusive, fala uma questão sobre isso, né? Que, tipo assim, que era inegável existir a vida inteligente nessa situação. Porém, de qual lado do telescópio, né? Do lado de quem observava ou do lado de quem via, né? Ó, legal. É, muito bacana. O Carl Sagan é muito ponderado. Bom, enfim. Os Estados Unidos criou a primeira missão que pousou, de fato, no solo marciano, que são as sondas Vikings. Já falei delas aqui. São duas sondas. Elas pousaram com 8 mil quilômetros de distância uma da outra, tá? Uma pousou num local marciano lá, chamado de Crises, que quer dizer Terra do Ouro. E a outra pousou na Utopia Planítea, que é onde hoje o rover chinês Zhurong, ou Turong, que é o jeito da pronúncia certa, está atuando, tá? Então, essas sondas pousaram em Marte em 20 de julho de 1976. E na bagagem, imagina, a primeira vez que uma sonda pousa em Marte. Então, elas levaram um monte de coisa, câmeras, equipamentos para testar a atmosfera, para, como se diz, cheirar a atmosfera de Marte, determinar a composição. E tinha, Marcelo, três experimentos fantásticos que a função era descobrir se existia vida microbiana em Marte, tá? Então, como é que funcionava? Dois deles deram positivos, hein? Olha pra você ver como é que o negócio é complexo. Na década de 70, dois experimentos feitos em Marte deram positivos para a vida microbiana. Na década de 70, hein? Isso. Então, o que que acontece? Vou explicar rapidinho esses dois experimentos aqui. Um deles levava uma sopa orgânica, e eles pegaram o solo marciano e colocaram em contato com essa sopa e tamparam ali. Logo que aconteceu isso, eles perceberam gases resultantes da decomposição dessa sopa. Como se existisse ali, naquele solo marciano, alguns micróbios que realizavam o processo de decomposição daquilo ali. nas duas sondas, oito mil quilômetros de distância. Uma da outra. Uma da outra. Sim. Que é mais ou menos a mesma distância, oito mil quilômetros, de Bagdá até Nova York. Quer dizer, muito longe. Sim. E aí, a segunda experiência é um tubo fechado com gases da Terra, gases da atmosfera terrestre, e aí jogou o solo de Marte ali dentro daquele tubo e fechou. E aqueles gases misturados com aquele tubo detectou como se o solo marciano combinasse quimicamente com os gases da Terra que estavam ali. Ok. E aí, a conclusão é o quê? Pequenos micróbios que estavam presentes no solo marciano e eram capazes de sintetizar matéria orgânica. E aí, o negócio foi um alvoroço. Mas um alvoroço, assim, aí veio o ceticismo, né, Marcelo? Será que isso é vida microbiana? Será que tem micróbio em Marte? Nós não podíamos repetir. Elas fizeram esses testes várias vezes e conseguiram alguns positivos, tá? Repetiram com variantes e tal. Mas acontece que a comunidade científica relutou antes de anunciar que existia vida em Marte mesmo. Aí, algumas coisas. Por exemplo, a luz ultravioleta do Sol, ela consegue criar um processo em determinados tipos de solos ferrosos, como o solo marciano, que cria essa sensação de decomposição de matéria orgânica. Outra questão. Poderia haver no solo marciano ali um catalisador que estava promovendo esse processo e não... Ou seja, um processo da vida morta, da química inorgânica e não da vida, entendeu? Então, por essas questões, não se bateu o martelo, tipo assim, Marte tem vida na época. Mas suscitou uma coisa muito interessante com relação a isso. Então, isso aí, esse fato, quer dizer que a NASA pode sim ter descoberto vida em Marte desde a década de 70. Só não conseguiu comprovar isso. Por isso, Marcelo, às vezes as pessoas perguntam, mas por que Marte? Por que o pessoal fica indo para Marte para procurar vida e tal? Por isso que tem essa questão árvida de tentar provar que lá pode existir vida. É porque nós já tivemos um indício muito bacana. E aí, Marcelo, os cientistas dessa missão, os estudiosos, eles estavam, alguns deles, uma corrente deles lá, estava convencido, convicto, que existia vida em Marte. Sim. Tanto que tem um aí, um amigo, é homenagem ao nosso amigo Gilbertão aí, do PROCON aí, chama-se Gilbert Levin. Esse cientista, nada tirava da cabeça dele que eles encontraram vida em Marte. E durante 40 anos, ele revisou, Marcelo, os dados dessa pesquisa, revisou arduamente. Quando foi em 2019, ele publicou um artigo na revista Scientific American, no ano de 2019, em outubro. E o título do artigo dele é Estou convencido de que encontramos evidências de vida em Marte na década de 70. Então, está aí. É um negócio extremamente... Eu não sei como que eu falo sobre isso. Porque é o seguinte, você falou, tocou no começo dessa fala, e você tocou, falou um negócio extremamente interessante, né? Por que nós seríamos privilegiados de ir num universo desse tamanho e só a gente poder habitar, digamos assim? Tá, tem essa pesquisa aí, lá de 1970. Mas, né, na questão aqui, eu não lido com isso. Você que está no meio, você vai falar melhor do que eu. Mas os indícios, Fontana, são muito pequenos para testar alguma coisa, mesmo de vários, 50 anos de pesquisa, você não acha não? Para poder comprovar alguma coisa? Por isso que não vai ter... Na verdade, Marte, ela já foi... Não é a primeira vez que acontece isso. Sim. Por exemplo, no ano de 1984, eles acharam uma rocha no Polo Norte, proveniente de Marte. Ah, é? É. Eu vou explicar rapidinho. Um asteroide chocou com Marte. Sim. Um asteroide grande. Quando ele chocou, parte do solo marciano foi lançada para o espaço, tá? Enfim, uma rocha dessa... Desse choque... Foi parar lá? Foi parar no... No Polo Norte. Como que eles sabiam que essa rocha era marciana? Porque ela tinha muitos traços de gases, quando abriram a rocha, partiram ela, os traços de gases dentro dela tinham a ver com a atmosfera marciana. Então, concluiu-se que é realmente... Isso aí é comum e é comprovado. Nós temos rochas lunares, às vezes, encontradas na Terra. É muito comum esse tipo de coisa. E aí, essas rochas, quando eles examinaram elas ao microscópio óptico, ao microscópio eletrônico, desculpa, que tem mais acuidade, né? Eles viram dentro delas pequenas estruturas que se pareciam com vermes. Olha que coisa interessante. Como se fosse ali, petrificados, pequenos vermes. E outra coisa, eles encontraram traços de um elemento de carbonato que é comum em colônias bacterianas. Aí, assim, aí nós vamos falar, né? Mas a gente não pode bater martelo. Realmente, esse é o problema. Sim. O interessante, eu coloquei um vídeo no canal essa semana, na segunda-feira, que fala o seguinte, em síntese, eu até vou convidar o pessoal para assistir aí. Será que nós estamos preparados para descobrir a vida no universo? Esse vídeo, ele fala basicamente sobre isso. Então, por exemplo, muito provavelmente, nós já encontramos a vida no universo, só que nós não tivemos a ousadia de falar assim, é vida no universo. Entendeu? Nessa época do ano de 1984, para você ter ideia, o presidente dos Estados Unidos foi à público e anunciou que nós descobrimos vida em Marte. Ah, é? E aí a comunidade científica caiu de pau em cima dele. Que ele não podia ter feito isso. Que ele não podia fazer. E ele pediu desculpa, ele retratou, porque era inconclusivo ainda. Mas é muito, quer dizer, são indícios muito bacanas. É. Aí, olha para você ver como é que é a coisa. Nós temos dois rover hoje, dos Estados Unidos, atuando lá em Marte. O Curiosity e o Perseveras. Há um tempo atrás, ambos em lugares diferentes, em crateras que acreditam, a NASA colocou eles lá, porque acreditava que ali tinha sido um lago no passado. E aqui na Terra, onde você tem água, você tem vida. Então, análogamente. Sim. Aí, há um tempo atrás, publicaram um estudo que o Curiosity estava em um lugar que nunca foi um lago. Fizeram umas análises de algumas coisas lá que nunca foi um lago. Quando foi, na semana passada, um trabalho do Curiosity, que fizeram com base no Curiosity lá, descobriu que lá era, sim, um lago e encontrou o que seriam traços dessa questão de água no lugar lá, que são nitrogênio e um outro elemento, acho que é ácido benzoico, se não me falha a memória, que tem a ver também com, não são exatamente o que a gente chama de bioassinaturas, provocadas por vida orgânica, mas tem a ver com o que a vida orgânica provoca. Pode ser proveniente de vida orgânica. Coisa bacana. Não, então... Essas discussões são um trem de doido, né? Por conta da comunidade científica que vai lá, peleja e tal, e indícios concretos mesmo, como você falou, ele não pode bater o martelo e falar que a vida é um trem danado. Sabe o que é muito interessante da ciência, Marcelo? É esse cuidado, a ciência não é louca. Ela vai... Ó, pode ter? Pode. Vamos voltar, vamos ver de novo. Pode ter? Pode. Então a ciência não bate o martelo. E a ciência também, ela não tem problema em admitir que ela errou. Então a ciência é a melhor coisa. A ciência, ela informa. Entendeu? A ciência, ela é baseada na informação. Então muitas vezes a gente vê... Hoje a gente está vivendo aí o negacionismo explícito, né? Nunca vi tanta... Acho que até Mike é na Idade Média se bobear, pelo amor de Deus. Mas aí o que acontece? A ciência às vezes erra, ela volta lá e fala assim, olha gente, nós erramos. Não é bem assim. Não é assim, não é? Aqui, nós erramos por isso, isso e isso. Então, né? Por isso que a comunidade científica tem tanta credibilidade em todo mundo, né? Em todas as pesquisas que fazem. É um trem danado mesmo. Isso é muito interessante. Meu caro, mais alguma coisa aí, Fontana? Ó, hoje nós temos, só para a gente fechar, nós temos uma chuva de meteorito que eu tinha falado, né? Taurídeas do Norte, né? Então se o céu, se a chuva ajudar aí, São Pedro ajudar aí, nós vamos poder ver. Mas está difícil. Senão nós vamos tentar colocar amanhã no canal lá, imagens lá do observatório lá do Havaí, do Subaru, que a gente tem uma câmera lá, né? É que a gente usa. E lá no Havaí, Marcelo, nesse lugar, ele está acima das nuvens. Ah, é? Então geralmente, quando chove, chove para baixo. Não chove em cima. No observatório mesmo, raramente ele pega chuva. Por isso até que é um lugar privilegiado, um dos lugares privilegiados do mundo para observação. Então, a gente tem essa chuva de meteoros, é uma chuva que costuma dar uns bolitos bonitinhos, tá? Ela vai estar na região do Toro, é só olhar ali para Três Marias, que todo mundo conhece, e é um pouquinho à esquerda ali, tá? Aí você vai ver o Toro lá. Coisa bacana. Beleza, Fontanão. Coisa fina, hein, So? Muito legal. Essas aulas aqui sobre astronomia, as coisas da ciência, são realmente muito bacanas. A gente reforça aqui para você o convite. Vai lá na internet, busca lá no YouTube o canal Nerd aos 50. Você tem lá todos os dias vídeos muito interessantes relacionados a tudo que acontece no espaço. Fontanão traz para você lá, de forma didática, bem explicativa para você, assim como eu, que não é especialista no assunto, ficar por dentro sobre tudo que acontece no espaço. Ô, Fontana, obrigado pela participação mais uma vez, meu querido. Eu que agradeço, Marcelo. Um abraço para o pessoal de casa aí, o pessoal que está nos ouvindo, né? E falar com o pessoal. Corre lá no Nerd aos 50, inscreve, assiste, comenta. Vamos lá participar do canal lá. Vocês estão todos convidados. Aí vai ser um prazer. É isso aí, meu querido amigo. Mário Fontana com a gente. Toda quinta-feira, o Fontana do canal Nerd aos 50 está batendo um papo com a gente. Eu convido você, depois vai lá no canal Nerd aos 50 no YouTube. Essa entrevista, esse bate-papo estará lá disponível para você, também se inteirar de tudo que acontece no espaço. Muito obrigado pela participação, Fontana. Até semana que vem.